Fala pessoal, eu sou a Micaela e estou trazendo para vocês como vocês usarem o aplicativo AZ Screen Record para gravar a tela do seu celular. É esse aplicativo aqui, quando você clicar nele ele vai abrir essa barrinha aqui do lado, esse balãozinho aqui do lado, após você instalar ele, ele vai abrir assim. Aqui no verdinho é a opção de configuração, no laranja para você gravar o vídeo, no azul para você tirar screen da tela, tirar um print e nesse cinzinho aqui é para você minimizar. Ele vai estar minimizado aqui em cima, ao você clicar nele ele vai abrir novamente, aqui no verdinho na configuração, em algumas configurações já vem tudo certo, a única coisa que eu mudei aqui foi a resolução, mas ele vai vir nessa resolução aqui. O que você vai ter que fazer aqui no aplicativo é, então como funciona aqui o aplicativo, esse encoder eu não mexi nele, eu não sei o que é, encoder avançado pode pausar, no caso para você pausar aqui já está dizendo né, para você pausar aqui o vídeo. Tá ok, usar botão mágico, eu não mexi nele ainda, é uma opção não utilitária para mim tá, opção de interrupção, notificação, vai aparecer a notificação aqui em cima, ó o botãozinho, esse botãozinho eu ativei aqui nele ó, esse botãozinho não é do aplicativo que eu estou gravando, esse botãozinho aqui que está aparecendo na tela é dele tá. A resolução, se você for gravar jogos, eu recomendo que você coloque 1280x720, se você for gravar a tela do seu celular como um tutorial, como uma tela em pé, eu recomendo que você coloque essa opção aqui dependendo da resolução aí do seu celular, porque em alguns celulares não tem as mesmas resoluções que as minhas. Tá ok? Tutoriais, esse daqui, jogos, esse daqui tá ok? Taxa de quadros, 30fps, isso aqui vem um padrão, eu não mexo, bit height também eu não mexo, fica em automático aí, deve ser a rotação, orientação automática eu deixo também, time list, câmera lenta, no caso se você quiser colocar câmera rápida, que é aqui em cima, é, vezes 3, câmera lenta eu creio que seja de baixo, tá ok? Gravar o áudio, no caso o microfone aí, eu deixo ativo, é, texto e logo se você quiser adicionar algum texto, enquanto você grava aqui pro texto ficar na tela, ou colocar alguma logo sua, tá ok? Mostrar câmera, se você quiser aparecer na câmera, ele tem essa opção de mostrar câmera, é, diferente de alguns aplicativos, né, opções de câmera, né, aqui tem as configurações, tem o tamanho, opacidade, efeito, enfim. Tem muita coisa bacana nesse aplicativo, tá pessoal? Temporizador aqui, tempo de gravação, exibir, se você quiser exibir o tempo de gravação aí, contagem regressiva, que é pra quando for iniciar aí o aplicativo, começar a gravar, tá? É muito bacana as configurações aqui, desse aplicativo, tá? Essa barrinha aqui, tem a galeria, que é onde vai ficar salvo os vídeos, né, e aqui embaixo, algumas, é, feedbacks aqui do aplicativo, tá? O idioma também, mais app, enfim, tá? Então pessoal, é isso, o aplicativo AZ Screen Recorte. Esse que eu tô usando é o Pro, mas eu deixarei disponível aí na descrição do vídeo, tá? É a versão Free, a versão Pro, aí, última versão atualizada, tá ok? Eu não tô gravando com ele, como vocês podem ver, tô gravando com o Rec, tá ok? Que eu deixarei o link aí do Rec também, na descrição do vídeo, o vídeo do Rec que eu fiz também, tá ok pessoal? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica, se vocês gostaram, deixa seu like no vídeo, se tiverem alguma dúvida aí, deixa nos comentários, sugestões, e enfim, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, se não é inscrito, se inscreva no canal, e é isso pessoal, até mais!